Atenção com o que você coloca na mesa. Você já parou para pensar que a sua família, os seus filhos, todo mundo vai ser influenciado por aquilo que está na mesa? Mesa é um lugar de encontro, é um lugar de comunhão, um lugar de cuidado com a saúde física, mental e espiritual. Cuidado com o que você coloca na mesa. Cuidado com as porcarias que você coloca na mesa, com aquilo de ruim que você fala à mesa, com a briga, com a discussão, com a família se desentendendo. Esse não é o momento de lavar roupa suja. A mesa é um lugar sagrado, é um lugar de gratidão, de emoção positiva. Ninguém tem vida fácil, às vezes não é um dia bom, às vezes você está mesmo estressado, preocupada, irritada, mas a mesa não é o lugar de levar, de depositar tudo isso. Nós temos que entender que temos um papel fundamental na criação dos nossos filhos e que a memória alimentar deles, para sempre, vai ser influenciada pelo que nós colocamos na nossa mesa agora, enquanto eles são crianças. Estou falando, estou toda arrepiada aqui. Esse é um momento extremamente importante, porque é ali que ele vai ver o que ele deve comer, é ali que ele vai ouvir você falando, é ali que ele vai enxergar o seu prato, é ali que ele vai ver o que a família como. E é o momento de você ensinar o seu filho que a gente se alimenta também por prazer, a gente se alimenta por necessidade, a gente se alimenta por vontade de ter saúde, sim, isso é extremamente importante. Coloque na história do seu filho memórias felizes em torno de uma mesa saudável. Antigamente falava-se muito em fazer uma gaveta da alegria, onde se colocava tudo quanto é porcaria, às vezes até alguns profissionais de saúde orientavam isso, fazer uma gaveta da alegria cheia de bala, chocolate e tudo mais. Eu nunca concordei com isso, porque eu acho que a nossa alegria, a alegria que nós colocamos nos nossos filhos é naquela mesa saudável do café da manhã, do almoço de domingo, que vai sim, de vez em quando, ter algo diferente. Pode vir sim no final de semana, numa festa, numa sobremesa. Ou a gente pode fazer sobremesas super saudáveis e gostosas, porque a gente tem muita receita, é legal e dá pra fazer isso sim. Mas pra gente fazer isso, a gente tem que construir memórias afetivas dos nossos filhos em torno de uma mesa saudável. A nossa alegria não tá quando a gente abre aquela gaveta, a nossa alegria está todos os dias, quando a gente acorda, a gente senta junto, a gente faz uma oração, a gente agradece a Deus por aquela crepe e ovo, por aquele ovinho, por aquela frutinha, por aquela comida deliciosa e saudável. Mãe, pai, não subestime a capacidade de aprendizado pelo exemplo que o seu filho tem desde pequenininho. O seu bebê está olhando o que você coloca na sua mesa todos os dias. Preste atenção, porque isso é extremamente importante. Um grande beijo e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração.